Minimalismo versus tendências maximalistas, tá aí um duelo bonito de ver e quero saber de vocês, qual o preferido? Olá, eu sou a Liza Bloch, personal stylist, já me segue nas redes sociais, se ainda não me segue, tem dica todos os dias por lá, enfim, meu dia a dia e se inscreve aqui no canal também pra não perder os conteúdos. Nós tivemos aí minimalismo, clean girl, old money, quiet luxury, enfim, várias tendências que tomaram conta, simplesmente tomou conta do nosso guarda-roupa, com esse visual mais sério, mais tradicional, mais elegante, sofisticado, cores neutras. Nós tivemos aí a massificação das roupas de ofertaria, pessoas que antigamente jamais pensariam usar uma calça de ofertaria e hoje usam, inclusive com tênis, provando a democratização dessa calça, desse tipo de calça. ou o blazer, né, que chegou do cropped ao oversize, alongado, ajustado, enfim, diversos tipos de modelagens de blazer sendo usados do dia a dia ao final de semana, dos looks mais despojados aos looks mais arrumados, provando sim que a alfaiataria é cool, é descolada e veste pessoas de todas as idades e de diferentes estilos. Mas, por outro lado, nós tivemos aí grandes tendências que foram passageiras, mas que tiveram uma presença visual muito marcante. A tendência pink da Barbie, a tendência dos neons, dos metalizados, que inclusive eu me joguei de cabeça, adoro, das cores vibrantes do lurex, dos brilhos, dos brilhos aplicados, das aplicações de brilho, enfim, e muitas vezes isso tudo usado ao mesmo tempo, tudo junto num look só. Acompanhando alguns desfiles internacionais, eu percebi que nós temos ainda muito minimalismo vindo pela frente. Então, muitas marcas que contêm também em seu DNA esse visual mais chique, mais ponderado, mais elegante, mais sofisticado, que traz essa ideia de peças limpas, peças neutras, peças básicas, peças que a gente realmente usa muito no nosso dia a dia. Mas também temos grandes nomes do cenário internacional, que traz aquele visual mais carregado, com rendas, brilhos, enfim, aquele over mesmo, mantendo também o seu DNA dessas grimes. No meio disso tudo ficamos nós, enfim, com o tanto de informação que nós recebemos, não só das redes sociais, mas no nosso dia a dia, com uma ida no shopping, um passeio na rua para ver as vitrines. A gente recebe muita informação e muitas vezes, o que a gente faz com tanta informação? Não sabe nem como usar. Bom, a ideia é sempre mesclar, né? Usar todas essas tendências, independente de quais eu for usar, trazer realmente para o meu dia a dia, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais usável realmente para o nosso dia a dia. Muitas vezes, se eu for usar uma roupa toda de alfaiataria no meu dia a dia, talvez eu vou ficar com uma cara muito careta para um determinado tipo de ambiente que eu uso. mas se eu usá-la de uma forma um pouco mais despojada, com tênis, uma t-shirt de banda, eu vou trazer para o meu dia a dia uma essência do meu estilo que vai me tornar mais usável com aquela alfaiataria. E eu acho que isso é o essencial. Bom, o meu look, por exemplo, hoje tem essa bermuda metalizada, que eu adoro, aliás. Foi uma das primeiras peças metalizadas que eu comprei, faz tempo, logo quando o Arthur nasceu. E como eu uso ela no meu dia a dia? Com peças neutras, com peças básicas, com peças realmente bem essenciais. Quando, se eu colocar aqui um brilho, uma textura, eu vou pensar o visual, porque eu já estou trabalhando com algo que tem bastante, que é bastante marcante. Talvez fique um pouco mais apropriado para a noite, mas para o meu dia a dia, eu faço questão de usá-la com peças mais neutras, como eu coloquei hoje a minha texture vest da Insider, que tem esse tecido mais encorpado, que arremata a produção de uma forma super sofisticada, com esse design minimalista, básico, essencial, que acalma visualmente o efeito visual de uma peça tão marcante como o metalizado, mas de uma forma muito arrojada. Principalmente por causa dessa tecnologia de fios, que oferece um produto que tem um visual muito bom, né? Um visual muito bonito, mas é uma peça básica, uma peça neutra. A gente usa muito, combina com vários diferentes looks, e também porque não se acaba nunca, né? Eu tenho luzes da Insider há muito tempo, que eu uso, 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 e elas estão inteiras, né? Então, elas têm a qualidade da tecnologia de fios da Insider, que oferece essa qualidade, né, de tecido. Não esquece que tem meu cupom lá no site da Insider, é o Lisa, e ele concede desconto em todo o site da Insider, não só na nossa linha feminina, mas também a fitness, masculina, moda praia. Andar na moda, adquirir essas novas tendências, né, o que tá recém saindo das passarelas e chegando nas lojas, é essencial pra gente manter um visual mais fresh, mais atualizado, moderno, e conseguir fazer essa, mesclar essas tendências com o que nós temos, com o que nós gostamos, e o que torna realmente possível nós usarmos essas tendências no nosso dia a dia, mas manter o nosso estilo pessoal também é essencial. Agora, uma questão, assim, que sempre me perguntam muito, né, Lisa, tal peça continua na moda? Tal blusa, tal vestido, tal calça, continua na moda? Mas a gente precisa parar pra pensar que, se determinado tipo de roupa não está mais na moda, eu preciso necessariamente parar de usá-la? Ou será que esse é o grande segredo pra gente criar e nós mantermos nos fiéis ao nosso estilo pessoal, independente se as peças estão ou não na moda? Bom, acho que esse é um grande segredo pra gente realmente criar o nosso estilo. Tem peças que já saíram de moda e eu continuo usando. Eu vou dar um exemplo pra vocês, que são as roupas amarelas, aquele lima, aquela cor de amarelo mais neon. Gente, eu adoro, isso já saiu, não é mais tendência, não está mais na moda, e eu continuo usando, porque realmente eu gosto, faz parte do meu estilo, eu curto essa cor, eu gosto de usar, eu acho que ela dá um toque, assim, daquele tom neon, dá realmente um estilo. E eu vou continuar usando. Então, acho que fica aí também uma reflexão sobre o que realmente vale a pena investir, como a gente vai trazer pro nosso dia a dia essa grande informação de novas tendências que estão chegando, né, pra nossa nova temporada, e pra gente conseguir usá-las de uma forma mais fácil, de uma forma realmente mais usável. Bom, não esquece do meu cupom lá no site da Insider, essa aqui que eu tô usando é a Texture Vest, né, que ela tem esse, a golinha alta, sem mangas, tem tecidinho mais encorpado, eu adoro essa blusa, aliás, essa aqui é uma das blusas que eu mais gosto e mais uso da Insider, e eu uso sempre o tamanho M, porque você sempre me pergunta qual o tamanho eu tô usando, eu uso sempre o tamanho M. Bom, beijo bem grande e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau!